Meus amores, vamos dar início agora a nossa aula de matemática, certo? A tia pede para que você pegue os seus flashcards, ó, o da tia já está aqui. E nós iremos contar do numeral zero até o último numeral que nós aprendemos, que é o numeral 20. Vamos contar com a tia? A tia vai mostrar para você e você pode também olhar no seu flashcard, ok? E nós vamos contar juntos. Vamos lá? Este é o numeral zero, zero. Numeral um, um. Numeral dois. Um, dois. Numeral três. Um, dois, três. Numeral quatro. Um, dois, três, quatro. Agora vem o cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois do seis, vem este numeral, ó. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Numeral sete. Este aqui é o numeral, ó. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito. Logo, após o oito, vem este numeral. O numeral, ó, nove. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Após o nove, vem o numeral dez. Um e zero. Numeral dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora chegou as bolinhas. Numeral onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Este é o numeral doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Após o numeral doze. Tchan, 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 numeral treze. Um e três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora vem o numeral quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E agora o numeral dezesseis. Um a mais que o numeral quinze. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. O que vem logo após o dezesseis é o dezessete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Vamos ver agora quantas bolinhas nós temos aqui no numeral dezoito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Tira, amiga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Um e nove. Ó, e por último o numeral vinte. Dois e zero igual a vinte. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Olha aí, contamos de um até vinte. Agora, de acordo com os nossos flashcards, de acordo com cada numeral, ó, e a sua quantidade, nós iremos realizar uma atividade que está, ó, no nosso livro de matemática, tá certo? Vamos lá. E nós iremos, ó, fazer uma ligação aos numerais na sequência. Lembra que a gente contou na sequência do numeral zero até o numeral vinte? Ok. Aqui, ó, temos um quadro muito legal e engraçado com todos os numerais dentro, ó, de cada florzinha. Certo? Parece uma estrelinha com a florzinha. São dois quadradinhos, um dentro do outro. Ficou bem bonitinho. Aí, você vai olhar qual é o primeiro numeral. Quem vem depois do zero? Um. Então, nós temos aí o numeral um. O numeral um, você vai ligar pra qual numeral? Dois. O dois, você vai ligar pra qual? Três. O três, você vai ligar pra quatro. O quatro, pra cinco. Até chegar ao numeral vinte. Você vai fazendo, ó, ligando as estrelinhas. Terminando, meus amores, a atividade da página cento sessenta e cinco. Nós vamos passar pra página cento e sessenta e seis. Na página cento e sessenta e seis, nós vamos, ó, praticar a escrita dos numerais, ó. Do numeral dez até, ó, ao numeral vinte. Você vai escrever, ó, a sequência. A sequência. Este aqui é o numeral dez. Quem vem logo após o dez? Onze. Quem vem logo após o onze? Doze. Muito bem. Você vai escrever, ó, a sequência, dois números após este numeral que está aqui. O próximo é o numeral onze. Quem vem logo após o onze? Doze. Quem vem logo após o doze? Treze. E assim, ó, até chegar aqui ao numeral dezoito. Você vai, ó, colocar os numerais que vem depois do numeral onze. Quem vem depois do numeral doze? Quem vem depois do numeral treze? Quem vem depois do quatorze, quinze, dezesseis e dezoito, tá certo? Então, ó, pratiquem a escrita dos numerais, liguem os numerais de um até vinte, tá certo? E um beijão da tia Rose e até logo!